Oi gente, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e hoje para eu fazer a aplicação de uma película da Made que é uma das marcas registradas para os produtos da Motorola, tem case e tem também mais uma case transparente a gente vai ver ao longo do vídeo, mas antes de mais nada não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos e deixar seus comentários, dicas e tudo mais, e vai ter link na descrição de onde eu vou comprar esses produtos então assim, o Motorola, o aparelho que eu vou estar aplicando a película é o Moto Edge 30 que tem vídeo no canal, sobre ele, um vídeo recente falando um pouquinho sobre o unboxing desse aparelho e hoje o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a película e vai estar vendo também os acessórios, as cases Então bora lá fazer a aplicação Então aqui é o kit de película Aqui ó, é essa daqui que a gente vai estar aplicando, tá? É específica para o Moto Edge 30 É para ser uma película muito boa Uma película barata Foi em torno de 25 reais Pelo Mercado Livre No site da Motorola estava 99 reais Isso Então aqui está a película É E aqui o kit de aplicação Então Vamos lá Tirar da case Que geralmente a case atrapalha um pouco Aqui ó, gente Primeira coisa, a gente faz a limpeza Tem que pôr uma película o quanto antes, gente Porque Então aqui Agora tem que conferir se não tem nenhum pelinho E aqui em casa tem sete animais Pelo é o que não falta Oito Oito com os Animais Oito animais Credo, é um plástico que está abaixo da película Medo de quebrar a película O que é? Gente, não tem gabarito É só pôr Que película estranha de aplicar isso, gente E ela tem um defeito Aparentemente ela veio com um defeito no meio Aqui ó, não é sujeira Ó, ela sumiu Agora volta de novo Esperamos que Com a cura da película Esses defeitinhos sumam, né, gente? Então a película Ela basicamente está aplicada Mas tem as coisinhas aqui, ó Some Tá sumindo até É, tá sumindo Tá agotado e irindo Dá uma pressionada Agora aqui ela tem uma marquinha Que ela some Quando eu tiro o dedo ela volta, ó Sumiu, ó Tá, enfim Gente, tá aqui, ó Tá aplicada Vou mostrar pra vocês como ela ficou Aqui, ó Ela tá com essas bolhas Que aparentemente, ó Quando eu pressiono, ó Ela some Ó, mas ela vai voltando, ó Enfim Essa aqui foi a película da Made Que é uma fabricante Que ela fabrica pros aparelhos da Motorola, né, gente? Vamos ver com o aparelho ligado Tá ligando Demoradinho pra ligar, né? Aqui, ó É Pode digitar Depois eu corto Não tem nenhuma tela branca pra gente olhar? Vai no Personalização Tema Claro Olha, gente Ela tem uma moldura Assim, não dá pra dizer se a moldura tá pegando a tela ou não, mas De qualquer forma, a película De qualquer forma, a película tá aplicada Só tem que ver se essas bolhas vão sumir, né, gente? Então é isso aí Então, gente Essa aqui foi a aplicação da película da Made By Motorola E eu particularmente não curti muito, né? Até a gente vai dar mais uma olhada se tem películas de outras marcas pra gente tá aplicando Da Spigen, que é uma marca que a gente conhece muito Aplica tanto em iPhones quanto em aparelhos da Samsung Tem até cases, né? Mas esse aqui foi um vídeo aplicando a película no Moto Edge 30, tá? Um grande beijo, um grande abraço Tchau, gente